Fala pessoal, lá é o Rodrigues aqui, tô com o Xandão, diretamente aqui de São Paulo e hoje a gente vai mostrar pra vocês uma posição de guarda fechada. E antes de mostrar a posição, só umas dicas sobre a guarda fechada. A guarda fechada, ela só existe no esporte jiu-jitsu. Nenhum outro esporte, nenhuma outra arte marcial, ela tem essa configuração de luta de você fazer guarda. Então é muito importante que o praticante de jiu-jitsu fique confortável fazendo guarda ou passando guarda. Eu vou mostrar pra vocês alguns conceitos e também uma posição muito simples de raspagem. Que de novo, é algo que só existe no nosso esporte. Então vamos lá. Primeiro, assim, a gente já vai começar fazendo guarda fechada e não mostrando como você chega na posição. Mas você pode chegar já chamando, se você for faixa azul em diante, você pode dar o tiro de guarda, né? Você pode pular direto na guarda. Se você for faixa branca, você vai chamar na guarda. A gente já vai começar aqui do chão. Eu vou fazer guarda fechada. E é muito importante que durante a posição de guarda fechada, o meu quadril não relaxe aqui no chão. O meu quadril, ele precisa ficar vivo o tempo inteiro. Então isso aqui é muito importante. Eu faço um pouco de tensão com a minha perna e tiro o meu quadril do chão. Se eu só fizer isso aqui, eu já vou dificultar a vida do passador. E é uma coisa que muita gente não faz. O pessoal relaxa, fica com a perna relaxada. Aí ele vai fazer postura e vai acabar abrindo. Enfim, aí vai mudar essa configuração. A luta vai se desenrolar de alguma outra forma. Então eu estou aqui fazendo o guarda fechada. A primeira dica é justamente deixar o meu quadril sempre vivo. Sempre em direção a ele. Agora, eu não posso deixar com que ele faça a pegada forte. Então a segunda dica é evitar que o meu adversário faça pegadas fortes. Então, quadril vivo, evitar com que ele faça a pegada. E como é que eu quebro a pegada do meu adversário? E uma dica também agora já para quem vai passar. Evitar fazer pegada aqui em cima, né? O cara que faz a pegada muito alta, fica muito fácil de desequilibrar. Então, normalmente, quem sabe lutar, o Xandão já fiz aqui muito bem. Ele vai segurar na altura do quadril, na direção do quadril aqui. Então, meu quadril vivo, eu vou segurar com as duas mãos numa das mangas dele. E agora eu vou descer o meu quadril e subir a pegada dele. Então, eu vou estourar a pegada. Agora, quando eu fizer isso, eu já vou voltar o meu quadril para a posição e segurar aqui na axila do Xandão. Agora, com a minha outra mão, eu vou segurar na altura do joelho dele. Vamos virar um pouquinho, Xandão? Assim, vamos um pouquinho mais para cá e virar. Só de novo. Estou fazendo aqui, guarda fechada, meu quadril está fora do chão. Duas mãos na manga dele. Desço o meu quadril e subo a manga. Passo para o outro lado. Eu posso passar com essa mão ou eu posso passar com essa mão aqui assim. Tanto faz. E trago ele segurando na axila. Essa minha mão agora, ela vai segurar na altura do joelho dele. Eu posso segurar na calça ou eu posso abraçar por dentro. Vai da sua flexibilidade. Então, eu vou segurar na calça dele. Agora, eu abro minha guarda e faço um movimento de pêndulo aqui. E rasmo o meu adversário. Então, mais uma vez. Vamos fazer de novo aqui. Guarda fechada. Primeira dica. O quadril sempre vivo, sempre na direção dele. Evitando com que ele faça postura. Minhas duas mãos aqui na manga dele. Quebro. Desvisto. Seguro na axila. Vou com a mão na altura do joelho. Abro e faço um movimento em direção à axila dele. De pêndulo. E termino a raspagem. Espero que vocês tenham gostado da posição. Uma posição simples de jiu-jitsu. que você pode usar em todos os níveis. Desde faixa branca. Até a faixa preta. E com dicas que são muito importantes. Coisas que normalmente as pessoas acabam errando. Posicionamento do quadril. Deixando o adversário fazer postura. Segurar forte no seu quadril também. E se você for passar. Não expor muito seus braços e sua axila. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!